A CIDADE NO BRASIL . Não entendo, mano. O jogo 8, não vai perder. Beleza, abriu montado. Sub-17, sub-19. . Deixa eu passar. . Boa! 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 Aqui também vai me atrapalhar? Não, aí eu não sei, eu não tô com a parede desse lado aí. Aí Guilherme. Aqui vai te atrapalhar, se eu prender aqui? Isso que vai, né? Vai acabar perdendo o foco, velho. Deixa naquele meio ali mesmo. Vai lá no campo a sombra, vai lá pra você na sombra. Mas quando der meio-dia vai, entendeu? Eu vou prender aqui mesmo, meio? Pode ser, por favor, cachorro. Vamos cumprir! Vamos, vamos, vamos! Rebeza! 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 Voí na chive! Zabe! 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 Vitor Não vai pros lados, tá? Vitor, não mande os dedos pros lados Vai jogar, tá? Bora, bora, bora Vitor, vitor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ei, 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 ei Pepeu, Pepeu Em cima da linha, se ele pressionar Ei, ei, ei Fica, se ele gostar, você anda Ei, 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 Tiago, Tiago E é gol, e é gol Faquinho, faquinho Alto, alto Vitor, Vitor Vitor, Vitor Vitor, Vitor Falta aqui em cima, bateu a foto aqui Ei, ei, ei Não não, não não Curta primeiro! Curta primeiro! Apoio. Está bom, está bom. Está bom, está bom. Está bom, pessoal. Vamos jogar. Pega a bola. Está bom, está bom. Vai! Vai! Ei, 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 ei. Marqueirão, mais amplitude, mais amplitude. Vai jogar, rapaziada. Amém! Pressiona! 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 Ei, ei, calma! Maquinho, só manda um pouquinho de abduto só Pra ficar mais folgado um pouquinho Fecha o fogo, Thiago, fecha o fogo Fecha o fogo Fecha o fogo Ei, ei Fecha o fogo Vai lá, tem vitor Vai lá, tem vitor Maquinho, tá bom, tá bom Pode sair Vai lá, tem vitor Vai lá, tem vitor Vai lá, tem vitor Mata Vitor Mata Vitor Pra Cimar Vai Boa, boa, boa Fechou Thiago Fecha o Thiago Vitor, Vitor Ei, 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 ei Olha pra cá, solão, solão Amplitude, pra ter espaço pra infiltrar, tá? Ah, ei, Vitor, olha pra mim, olha pra mim Amplitude, pra ter espaço pra infiltrar, tá bom? Adião, adião Ampôs! Ampôs! Amor Diego! Já espeta lá! Já espeta! Alto! Pressão alta! Tem, tem! Espeta pelo lado! Marquinhos! Espeta! Espeta! Marquinho, fazendo ali por dentro! Marquinho, avança! Avança! Isso, Pepeu Solou, solou Vamos, Diego Lá que vai Trabalho pouco, Diego Vai, vai, Diego Vai, Diego Vai, Diego Vai, Diego É bom, é bom, é bom Dentro, vai dentro Vai logo Ataque o primeiro Ataque o espaço, Maquinho Ataque o espaço Boa, amigo, boa Vai jogá, vale Vai jogá, vale Vai jogá Vai jogá Vai jogá, vai jogá Vai jogá Vai jogá, vale Vai jogá Vai, banheira Vai, banheira Vai jogá, banheira Vai jogá, banheira Agora que eu percebi Mas pra rodar, a gente vai sair um pouco mais no futebol e um pouco mais no futebol, tá bom? Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Cansado, Cansado Cansado Deixa lá, deixa lá Ei, Alton Batei ativo, tá? Batei ativo, tá? Pegando bola Marquinhos, vamos selecionar um pouco mais, tá? Tá bom? Ah, ah Marquinhos, quando a gente abriu, duas bolas, bolas de trás Pode avançar mais, Marquinhos, pode avançar mais Entra com quem você faça Cansado Major Cansado 장 Major T transmit C搞 E Em lay 30 aber Ei, ei Fecha um pouquinho Vitor, fecha um pouquinho Vitor, não vai te dar uma perna pra ele não Vitor, fecha um pouco, ele não vai te dar uma perna pra ele não Fecha um pouco, ele não vai te dar uma perna não Boa bola, João Paulo Vamos, vamos, nossa bola Vitor vai jogar, vai jogar, vai jogar Calma Foi ótimo, mas dá a bola e dá frequência no movimento Aí! Bate! 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 Vaiular! Vai, 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 vai sai Já para aí, meu irmão, já para aí Vem, 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 vem Vitor, Vitor, por dentro, por dentro, Vitor, vamos, Vitor Ata a bola, faça o escanhol Gira Vai jogar, vai jogar, vai jogar, que é o ar Vitor, aberta, 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 aberta Alçou, alçou Acelera, acelera Marquinhos, tira o banco Vai jogar, vai jogar Vai jogar Na outra Vai fora Vai fora Vai fora Vai fora Alisson Vai jogar Marquinhos 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 vai jogar Marquinhos Ele deu a bola, foi no lado e foi pelo lado também Vitão, Vitão, fez o passe por fora, vai por dentro Joga, joga Vitão, fica os três, fica os três, fica você também Bebel, aí Bebel, aí, aí, Vitão, Vitão, Lazo, Lazo, Lazo Bebel, fica, fica aí, fica aí Marquinho, vinta a bola, vinta a bola Passa Vem gravar, vem gravar Volta, volta, volta Matheus, olha pra frente Matheus Olha pra frente, Paraguai, olha pra frente Diego, investe lá de Paraguai, tá? Vai jogar na boleta Diego, olha, olha, David, pode dar, pode dar os dois Pode dar os dois, David, pode dar David, anda, empurra pra baixo Diego, empurra pra baixo, empurra pra baixo Tiago, a bola deve dar, porque mais que o golante de lá O Vim vai vir por dentro É, 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 vai o Vim Se ele não for, fala pra ele ir Depois do outro lado, vem mais coisa Não dá checo, não dá checo É, 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 é Vem! 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 Ei! 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 Sobe lá! Sobe lá! Bateu! Bateu! Avança! 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 Bebeu! Bebeu! Balança por dentro! Deve! 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 Avança! Avança! Pode ter aí! Pode ter aí! Llegou! Pode ir! Fala com ele, Matheus! Fala com ele! Matheusinho! 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 Ué! Não! Não! Não vai muito não, gente! Pela coisa do jogo! Matheus! 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 Vai pra mim! Vai pra mim! Matheus! Mato! Vamos fazer três na frente! Você vai ali pra cá! Deve centraliza, olha pra mim e Diego vai pra lá! Aí ó! Pepeu! Pepeu e sombra e Marquinho por dentro! Tá bom? Beleza? Pode ir, pode ir! Marquinha! No meio do triângulo! Fala pra mim! Cauã e Sonho, você por dentro! Três carabéis! Dois carabéis! Cês na frente, sabe? Não pode ficar na dúvida! Diego! Ô, ô, ô! Vocês Sonho e Marquinha na frente de vocês, tá? Vai jogar, vamos! Vai! Ajusta! Mateusinho! Vai ver, vai ver! Não recua! Bora, Mateus! Bora, Mateus! Bora a rotação! Bora a rotação! Bora a rotação! Olha a linha! Vamos! Fica com a bola! Fica com a bola! Me liga me Deus! Vai funcionar, Mateus! Vai funcionar, Mateus! Marqueou, joga por dentro, eu quero o aberto lá Ei, FUS, FUS, FUS Vai buscar, Bebeu, acelera, acelera, acelera Marqueou, Bebeu, dobrou Vai jogar, Bebeu, vai jogar, Bebeu Vai jogar, só Marqueou, Marqueou Não vá para o lado, você vai ficar muito fio Marqueou, Marqueou Qual é o nome do zagueiro, Danio? Vou jogar para o lado aberto, Marquinhos aqui e Diego lá Marquinhos? Marqueuzinho aqui e Diego lá, joga por dentro, tá bom? Não vá para o lado, só fica muito bom para você É Sônio e Tepeiro, você na frente dele Isso, tá? Ah, ah Empurra Diego para o lado lá, tá? Empurra Diego para o lado lá Fala, Matheus Fala, Matheus Por dentro, Paraguai Por dentro Perfeito Diego Perfeita aventura Diego Diego, Diego, é para jogar perto do outro lado Meu filho está falando outro toda hora Deve ir por dentro Largue vai, Largue vai Vem embora Matheus, vem embora, vem embora Vamos lá Arriba Arriba . . . . . . Vamos na bola Bata na esquerda aqui, tá bom? E empurra uma lente aberta do outro lado, a perna contrava Largue, vai! Mão com ele, mão com ele Bata na esquerda Bata na esquerda Boa, boa, boa Apoia, apoia Acelera, Sando Acelera Acelera o passe Bota fora, Brasil Se vira, Pepeu, se vira, tá? Se vira, quando for fazer a busca Olha, olha, olha Vai jogar, vai jogar 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 Vai jogar Vai jogar Tem porinho o Diego Tem porinho o Diego Calma Vem sem bola, Matheus Vai embora, vai embora Tá bom, tá bom Vai lá, calma Vai lá, calma Extremo direita lá, pode subir, vamos Ei, Matheus Seu lado, vem Vira, vira Saiu, sua aventura pra ele Vem aqui no meio Ei, 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 calma Empurra pra frente, tá bom Empurra pra frente, calma Segura aí, segura aí Ei, 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 pode vir Depois da primeira bola ele vai baixar Pode andar, pode andar Pode andar, pode andar Pode andar, pode andar Pode andar, rapaz, tô falando Pode andar Pode andar, ele vai baixar depois da primeira bola Pode andar, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Por dentro, Fábio Por dentro, Fábio Vem Olha ali agora, olha ali agora Olha ali agora Olha ali agora Vira, vira Vira, vira João, João Essa passadinha não ganhou Felipe, balança Vem, vem, vem Vai, vai, vai Vai, vai Vai da longa, vai da longa, Vitor Vai na bola Olha a cobertura O dentro tá tenso O dentro tá tenso Agora vai Calma, deixa ele equilibrado, Matheus Calma Vai Não dá as costas Saiu lá Descantei Descantei Aqui, vai Aqui, 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 vamos Ei, ei, vai Vai, outro Aqui Aí, o Aqui, 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 aqui há Tá no campo dele, tá no campo dele! Lata a bola lá! Lata a bola lá! Vitor! Vitor! Bola, meu barato! Essa é a bola! Tá fazendo a bola para a parada! Caraca, jogada maneira agora! Caraca, jogada! Vai funcionar! Vai funcionar! Vai funcionar! Caraca, jogada! Caraca, jogada! Bola na parada! Caraca, jogada! Boa para a guarda! Excelente! Chegou! Passa e vai! Passa e vai! Passa e vai! Passa e vai! Vai devagar! Vai! Acelera! Acelera! Vitor! 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 Acelera! 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 Que era hora de dormir Tá passando da bola, Bernardo, bola na mão do cara Um resolve, um resolve Um resolve Vai embora Leva lá pra ter fila do goleiro Excelente, excelente Vamos, vamos Fica com a bola, Floripa Vai lá, vai lá Vai ler Vai indo Fire Vai e bode Não né Vai realized Vamos, vamos, vamos Dar o gol Volir para Floripa Vai pegar o lugar de ver Veio pra Bree Fica com a bola João, quer trocar com o Caio? Fala com ele Caio Troca com o João Acelera Vai por dentro Bernardo Mateus de amplitude Vitor, se vira Apoia lá Apoia lá Bernardo Vai junto Léo Vai junto Léo Vite por dentro Vite por dentro Ataque o espaço Bernardo Mais simples Vitor Vai, não para Vitor Olha 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 Boa 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 bola Boa bola Encaixa Encaixa Sobe Sobe Sobe, sobe Boa Boa Mateus por dentro Resolve sim Resolve sim Apoia de novo Mateus de lado Mateus de lado Mateus de lado Ben Mateus de lado Plan квар vitor eu tenho a Organização de aqui a Olto Entra, sábio! Vai lá, vai! Recupera, recupera! Boa, moleque! Boa! Calma! Olha pra frente! Ainda não! Não tava indo bem, né? Não pode parar! Sonou, sonou! Leo, 18! Leo, 18! Vira! Lale! Boa, boa! 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 Aí, 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 gente! Vai batendo, vai batendo! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Aí, ó! O Sábio vai ficar se envolvendo o Sábio e o Pernardo de meia. E o Sonou vai dar pra direita. Cadê o corredor? Fecha o Piel! Fecha o Piel! O Piel! Ataque a bola! Errou lateral! E o Piel! Sonou! Vai pra direita! Tiago! No meio! Você e Sábio! E Bernardo na frente! E vocês dois, tá bom? Sonou vai pra lá! Piel pela esquerda! Chega! Ganhado! Vai! A Júlia, excelente! Balanço, 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 Balanço Sobe, 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 pressiona, pressiona Linda bola, Júnior Linda bola, Júnior, linda bola, Júnior Manda ele baixar essa bola não, é só balançar lá depois E é o que? Nada Calma, Matheusinho, não para, tá? Vem, Matheus, vem, Matheus, vem jogar, Matheus, vem jogar, Matheus, se fala, se fala Só uma, só uma, só uma, vamos aqui, vamos aqui Pega Biel Tira, 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 tira Vem, vossa, vossa Vem, não recua, não recua, não recua, não recua, não recua, só não Por dentro do fogo Vem, Davi Davi Moura Matheus, Matheus, Matheus Boa bola, boa bola, Matheus Caixa lá, Bernardo Caixa lá, Bernardo Acelera, Sábio, acelera Caixa lá Lá foi, Thiago Thiago jogou, Thiago jogou, Thiago Thiago Thiago, Thiago Matheusinho, calma, calma Vem, pegou, não Vem, Gabriel Vem, Gabriel Vem, Gabriel Vem, Gabriel Vem, Gabriel Vem, Gabriel Tiago Puto inverso, ó Tá, média boa Rapaz de novo, rapaz de novo Bernardo, não busca no pé dele, Bernardo Já fui, já fui Vai embora Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Não deixa pensar Boa, Gabriel, boa Anda, Junior Tem falta Tem falta, tem falta Ok, ok Bernardo Só não pega a bola Quando ele vir buscar, manda sair, tá bom? Taca, taca, taca Taca Organiza, frente pra bola Já diminui, Léo Já diminui, Léo Até o fim, Léo Até o fim, Léo Excelente, Léo Boa Boa Ei, ei, ei Ganado Na linha da hora Valeu Calma, calma Calma Pontemada Parabéns aí, os colegas Os colegas aí, ó Obrigado.